Oi pessoal, vamos falar sobre o PEMOC agora. Para cadastrar um novo PEMOC é bem simples, é só você ir em cadastros e depois clicar em PEMOC. Lembrando que antes da gente iniciar o nosso cadastramento de PEMOC, nós vamos precisar cadastrar os equipamentos que serão utilizados no PEMOC e os questionários que serão vinculados a esse PEMOC. Lembra do nosso vídeo de questionário? Não se esqueça de marcar que aquele questionário é para um PEMOC. Então vamos começar a criar. Você foi em cadastros, você foi em PEMOC e agora você vai clicar em novo PEMOC. Para começar o cadastramento do nosso PEMOC, nós vamos iniciar com as informações básicas. Aqui nessa primeira etapa de contato, nós vamos começar informando quem é o cliente, a data de início desse PEMOC e a data de finalização. Aqui embaixo nós vamos selecionar uma descrição. O que é a descrição? É um nome que você vai dar para esse PEMOC específico. Pode ser, por exemplo, plano de manutenção da Alvo. O que vocês acham? Nós vamos colocar agora as informações do engenheiro responsável. Nós vamos acrescentar o nome, o telefone, o endereço e o registro de conselho de classe. Lembrando que os itens que são obrigatórios, eles estarão assinalados com asterisco vermelho. Para concluir essa primeira etapa, a gente vai colocar a anotação de responsabilidade técnica. Agora nós vamos falar sobre os equipamentos. Aqui você vai selecionar quais equipamentos serão utilizados e vai preencher as informações a respeito desses equipamentos. É importante que você preencha todas as colunas que a gente mostra para você aqui. Depois que você selecionou quais são os equipamentos que vamos utilizar, nós vamos à seleção dos questionários que serão utilizados nesse PEMOC. Essa seleção pode ser feita em massa, através de todos que estão registrados ou então você pode separar por categorias. Essa categoria, por exemplo, vai com esse questionário. Vai depender de como você quer organizar o seu PEMOC. Terminou de fazer essa vinculação dos equipamentos com seus respectivos questionários, nós vamos para a última etapa. Nessa última etapa, nós vamos fazer a criação das tarefas para o seu PEMOC. Para isso, você vai selecionar primeiramente a periodicidade desse PEMOC. Mensal, bimestral, trimestral e assim por diante. E também você vai selecionar o colaborador que vai realizar essas atividades. Além disso, você vai falar a data da primeira visita, o horário dessa primeira visita e também a duração que você estima que vai levar. É importante lembrar que aqueles que são obrigatórios não terão o item opcional embaixo. Então, fica a seu critério responder o que você acha melhor para o seu PEMOC. Lembrando que as informações que você não colocar, por exemplo, não colocar o colaborador ou a data ou a hora, essa atividade vai ficar lá na agenda suspensa, em tarefas sem agendamento. Então, se caso você quiser que essas atividades já apareçam registradas dentro da sua agenda, é importante que você coloque todas as informações. Depois que você avançar com o seu PEMOC, nós vamos mostrar para você embaixo todas as atividades que serão criadas. Você vai poder verificar as informações dessas tarefas, bem como os horários e também as atividades que estão agendadas para aquele mesmo dia. Para você fazer uma verificação, se compensa mesmo deixar a data como está. Concluiu? É só clicar em salvar. Para verificar como está o seu PEMOC, é só você voltar lá no Cadastros PEMOC para dar uma olhada com relação à lista que nós temos. Para você saber ainda mais sobre cada PEMOC, é só você clicar no número de registro, que fica ali no cantinho esquerdo. Selecionou o número, você vai poder verificar as informações do seu PEMOC de forma mais específica. No canto esquerdo, a gente vai ter a apresentação, toda aquela informação que a gente colocou logo naquele primeiro momento. Aquelas informações básicas que a gente colocou no início, lembra? Depois nós vamos te informar quais são as tarefas que estão dentro daquele PEMOC, para facilitar a sua visualização. A outra aba é a aba de equipamentos, onde irão aparecer todos os equipamentos que estão vinculados a esse PEMOC. Clicando nas três bolinhas que estão no canto direito do seu equipamento, você vai poder trocar o questionário que está associado a esse equipamento, você vai poder excluir esse equipamento do PEMOC e você também vai poder editar as especificações daquele equipamento específico. No canto direito, onde está escrito o plano, você vai poder selecionar as informações que você quer que esteja no seu PEMOC. Depende de como você quer que ele se apresente. E embaixo você vai poder visualizar na web ou já fazer o download do seu PEMOC em PDF. Legal, né?